Fala galera do Osente Brasil, trazendo mais um pouquinho aqui das novidades que chegaram essa semana aí pra vocês. Vamos lá, começando aqui com Madonna, Bedtime Stories, vinil 180 gramas, Bruno Mars, chegou muita coisa boa, dá uma passadinha na loja, tem muita coisa legal por aqui. Neon, Soul Sick, de um lado Soul Sick, do outro lado, música chamada Stay, Show de Bola, Lacrado, Amy Winehouse, Deluxe, disco duplo, 180 gramas, The Past Mode, Show Be Haia, The Past Mode, Soul To My Soul, Rita Lee, Lança Perfume, Pransagem Mexicana, capa da gravadora, dessa vez a capa verde, Show de Bola, Odyssey, Native New Yorker, Steve Wonder, Part Time Lover, com a versão grande aí, pra galera que gosta de tocar aí, Flashback, Rick Esley, australiano, Taylor Danny, mais um australiano aí, prensagem diferente, Eurythmics, There Must Be An Angel, australiano, I'm Too Sexy, High Suede Fred, australiano também, pra galera, Dana Summer, Bill Medley, The Time Of My Life, High Five, I Like The Way, Lesha, How Stay, Tina Turner, Show de Bola esse disco, hein, Dona Summer, Loves About Change, de capa, mais um Rick Esley, novinho, australiano, Hardaway, I Miss You, e tem muito mais galera, dá uma passadinha aqui na loja, aí ó, Lisa Sandsfield, duplo, vários remixes legais, finalizando com essa que tá rolando aí pra vocês, show system, it's gonna be a lovely day, dá uma passadinha na 12 inch, muita coisa boa rolando, promoção com vários discos aí, com até 60% de desconto, aguardamos sua visita aqui na loja, tem muita coisa legal, hein, dá uma passadinha aqui na 12 inch Brasil.